E aí pessoal, tudo bem com vocês? Oi gente, tudo bem? A gente está gravando esse vídeo para fazer um update do projeto. Tem algumas semanas que a gente não posta uma cidade nova, mas a gente viajou para vários lugares recentemente e a gente está muito empolgado para mostrar esses conteúdos todos para vocês. E foi super legal, a gente foi agora em agosto para Fortaleza, foi muito bacana conhecer mais uma cidade do Nordeste que a gente não conhecia. A gente ficou num resort super legal, então tem muitas paisagens lindas assim, vai ficar maravilhoso. Fortaleza, a gente já começou a fazer edição dele, ver as cores, falei cara, Fortaleza está ficando linda. Então provavelmente agora em setembro no dia 20, talvez, acho que dia 20 mesmo, a gente vai postar o vídeo de Fortaleza. E a gente vai contar mais sobre a nossa experiência lá na cidade para vocês também. A gente vai fazer um vídeo especial só contando sobre a experiência, mas sim, foi bem legal. Fortaleza é uma cidade linda. A gente não queria nem ir embora. Ficamos bem morenos também. Ficamos, é. Foi bem legal. E assim que a gente voltou de Fortaleza, a gente recebeu um convite da Delta, que é uma grande parceira da Gol, para a gente conhecer algumas cidades nos Estados Unidos. E fizemos uma viagem agora de 12 dias, conhecendo quatro cidades. Foi sim, fantástico. A gente ficou muito empolgado. E a gente conheceu, a gente passou lá por Atlanta, que é uma cidade super moderna, que a gente não conhecia. É, e a gente foi para Atlanta sem muita expectativa do que seria cidade também. Não sabíamos muito. Nossa, ela é incrível. Ela é muito bonita, a cidade está toda moderna. Parece que ela foi construída ontem. É. É tudo novo lá. A gente conversando com o pessoal, eles relatam que as Olimpíadas que aconteceram lá em 96, foi uma grande mudança na cidade. E de lá para cá, a cidade tem construído muito. E a cidade inteira, você tem a sensação que a cidade inteira está toda nova. É muito legal lá. Tinha algumas atrações muito interessantes lá que a gente não sabia, né? A gente foi no Coca-Cola World. Lá é onde nasceu a Coca-Cola, né? Então, foi muito legal a experiência dentro do Coca-Cola World. Eu sou viciado em Coca-Cola, então, para mim foi... É, a gente bebeu Coca-Cola o dia inteiro. Ganhamos uns quilinhos a mais também. É. E tem parques muito bonitos também em Atlanta, que a gente foi lá para poder fazer fotos e fazer o vídeo também. As pessoas são ótimas, né? A gente conversou com todo mundo, todo mundo muito amigável, querendo conversar, querendo saber mais sobre o Brasil. Foi ótimo isso também. Depois de Atlanta, a gente foi para Charleston, na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. É uma cidade pequena. A gente ficou lá um dia e meio. Não sabe nem se a gente vai conseguir fazer um vídeo completo de lá, mas pelo menos algumas imagens a gente conseguiu fazer e umas fotos legais também. Charleston é uma cidade pequena, super charmosa, com uma arquitetura antiga, né? Tem muita coisa preservada lá. É uma cidade histórica muito importante para eles, que foi o início da Guerra Civil. Mas a cidade, antes de tudo, era uma cidade bem romântica e bem legal. Tem uma arquitetura bem específica de Charleston, com umas construções antigas, bem bonitas, assim. E a gente até ficou num hotel que é de 1800, não lembro o ano certo, mas ele é lindo, assim. Então, a arquitetura da cidade, com esse clima meio litorâneo, de praia, ela é bem charmosa, deixa ela bem charmosa. A gente brincou que lá podia ser a capital do Pinterest, porque ela é toda bonitinha, toda legal, assim. É uma cidade bem pra casal, bem romântica, bem legal. Foi bem interessante. Saindo de Charleston, a gente pulou pra Nova York, que Nova York dispensa apresentações. A gente já tinha ido uma vez pra Nova York e agora a gente fez uma viagem mais... Bem voltada pros pontos mais famosos. Foi muito interessante. Nova York é uma cidade quente, né? Uma cidade ferve, as coisas estão todas acontecendo. É muito interessante viver esse clima lá de Nova York, mesmo que seja como uma viagem de turismo. Foi muito legal. A gente passeou por vários lugares lá. A gente provavelmente vai fazer um vídeo especial falando de tudo que a gente conheceu em Nova York. A gente fez muitas fotos também, umas fotos que a gente curtiu muito fazer. Quem acompanha a gente pelo Instagram conseguiu acompanhar todas essas passagens por essas cidades. E tem umas fotos bem legais de Nova York lá que a gente fez. Segue lá que é legal. Saindo de Nova York, a gente atravessou os Estados Unidos, foi pra São Francisco. Pertinho. Na Califórnia, do lado. E foi até um choque assim, pular de uma ponta pra outra. Há uma diferença cultural muito grande. A gente fala que no Brasil a gente tem essa diferença em cada uma das regiões, mas lá é a mesma coisa. Você vai mudar de região dentro dos Estados Unidos, você vai ver um outro país. Então quando você pula pra São Francisco, é uma influência latina enorme. Com uma diversidade de pessoas também muito interessante. A gente não tinha muita dimensão. A gente sabe que São Francisco é uma cidade famosa e muito conhecida dos Estados Unidos. Mas eu não consegui achar que ela era tão turística assim. Porque tinha turista pra todo lado na cidade inteira. É impressionante. E a cidade, todo mundo conhece, acho que São Francisco, principalmente por causa da Golden Gate, que é a ponte famosa. Mas não tem só isso lá não. A gente viu que tem várias atrações. E quando a gente fez a pesquisa, descobriu e foi em todas elas, todas estavam cheias. Tinha turista pra todo lado. Então São Francisco é uma cidade muito visitada. A gente não tinha essa noção. E além dos turistas, ela é uma cidade muito multicultural. Até por conta do número de empresas que tem lá, de startups. Tem gente trabalhando lá do mundo inteiro. E tem turista do mundo inteiro também. Então ela é uma cidade muito diversa e muito legal de visitar. A gente provavelmente vai fazer um vídeo também especial de São Francisco. E o vídeo da própria cidade, o vídeo dos pulos, parece que tá bem legal também. A gente tem que editar ele. Mas a gente ralou bastante pra chegar nas imagens que a gente produziu. Então a gente acabou de cá. Vamos chegar nessa grande viagem. Então tem vários vídeos pra gente postar. E a gente tá super ansioso e empolgado pra mostrar todos eles. E estamos super felizes. Esse mês agora, a gente completa um ano de projeto. E a gente tá super feliz com o projeto. A gente queria agradecer todo mundo que acompanha a gente. A gente passou de 5 mil seguidores no Instagram. Tem mais de 17 mil pessoas no Face. E agora aqui no Youtube tem mais de mil, 1.200, sei lá. Já tá começando a ficar interessante. A gente tá muito orgulhoso das nossas experiências. Do que a gente tem conhecido. E muito feliz com o retorno de vocês. Que é muito importante pra gente. E ele ajuda muito pra que a gente melhore cada vez. E queira fazer sempre melhor também do nosso trabalho. Esse feedback que a gente tem do trabalho, deixa a gente cada vez mais empolgado. A gente faz as imagens só pensando no quanto que vocês vão curtir ver esses vídeos. No quanto que vocês vão se inspirar pra poder querer viajar. Pra poder querer também fazer imagens. E isso tudo é legal. No quanto que vocês vão sentir orgulho da cidade de vocês. A gente quer encantar vocês com os vídeos também. Isso aí. E provavelmente a gente vai fazer mais coisas de comemoração de um ano. A gente deve fazer uns vídeos especiais. Contando algumas curiosidades. Se você quiser saber de alguma coisa específica nossa. Ou da produção do projeto. De como que a gente grava. Ou sobre nós. Pergunta aqui nos comentários que a gente vai fazer um vídeo especial só falando sobre isso. E provavelmente a gente vai fazer umas brincadeiras também. Editando alguns vídeos que a gente já tem agora com esse um ano. A gente fez mais de 20 cidades. E já é um número considerável. Bem legal. E vamos ver se a gente consegue produzir umas coisas bacanas pra vocês verem também. E é isso. E segue a gente lá no Instagram também. Porque a gente costuma fazer alguns stories quando a gente tá viajando. Isso. Então vocês podem acompanhar também durante a viagem o que que tá acontecendo. Segue a gente lá também que tem muito conteúdo legal. Isso aí. Se tiver com saudade da gente aqui do YouTube. Corre pra lá pro Instagram que vai ter conteúdo. Se não tiver no Instagram corre pro Face que vai ter também. E é isso aí. A gente tá sempre querendo produzir cada vez mais conteúdos legais dessas cidades. Que são sempre lindas. E a gente gosta de mostrar isso tudo de um jeito especial. Como é o Projeto Num Pool. Bom pessoal. É isso. A gente queria deixar esse update pra vocês. Pra contar como é que o projeto tá. O projeto tá bombando. A gente tá a todo vapor produzindo e visitando cidades e produzindo conteúdo. E já já esses vídeos vão chegar aqui pra vocês. Tanto no YouTube quanto no Facebook. E as fotos no Instagram também. E é isso. Dá um like no nosso vídeo pra dar uma força pro projeto. E se inscreve no canal pra vocês não perder os próximos vídeos que vão chegando por aí. Tá bom? Isso aí. Bons pulos pra vocês, tá? Bons pulos pra vocês. Beijo. Tchau, tchau.